e aí rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal estou aqui com essa placa de potência quem não conhece né famosa placa de potência e das lavadoras da maioria das lavadoras brax templos e cons a placa comum em várias lavadoras eu estou aqui com ela está com defeito nesse vídeo vou estar ensinando a consertar essa placa aqui um defeito fácil que acontece nessas placas e eu não só vou ensinar como consertar ela como também vou estar aí informando qual era o problema que a máquina estava apresentando não adianta nada eu falar onde é o problema que dá placa como resolver o problema se eu não informar qual era o problema que ele estava causando então vou estar ensinando também o passo a passo para você chegar aqui no problema dessa placa pois bem pessoal a gente me chamou informando que a máquina dela não estava centrifugando chegando no local eu pude verificar que a água ela não estava jogando água para fora ou seja a bomba não estava funcionando então o que eu fiz é esgotei a água manualmente pela mangueira e fui verificar a bomba desconectei os dois fios da bomba coloquei o multímetro na escala c e liguei a máquina e ao ligar a máquina eu percebi que aparecia a tensão 220 estava presente lá nos conectores da bomba ou seja já vi que a bomba estava ruim porque tinha 220 mas ela não tinha jogado a água para fora eu percebi que os 220 volts ele estava presente em todo momento inclusive na etapa de lavagem na etapa de lavagem não é para estar presente a tensão lá para alimentar a bomba porque essa tensão ela só é para estar presente na hora que a máquina foi jogar água para fora que é na centrifugação e quando vai passar da lavagem para o enxágue e eu vi que ele estava tendo tensão lá o tempo todo mesmo de ligando na placa placa de interface então já sabia que o defeito era placa defeito estava na placa só que acontece que a máquina ela tem duas placas tem essa daqui e tem a placa de interface e eu percebi que mesmo desligando pelo botão lá da interface a máquina os 220 volts ele continuava a tensão lá nos conectores da bomba ela continuava ou seja aí já era quase certo o defeito está aqui então para confirmar que eu fiz desconectei aqui a placa interface deixei ela desconectada e liguei a máquina na tomada e vi que os 220 volts mesmo assim apareceu ou seja confirmou que o defeito realmente estava aqui na placa de potência bom pessoal sabendo que o problema está aqui na placa de potência a gente vem aqui para trás da placa e a gente consegue enxergar aqui três trics essas pecinhas aqui são trics cada tric desse aqui aciona uma peça lá da lavadora no caso a bomba de água é esse daqui ó você quer dar bomba de água esse aqui é de uma válvula pode ser do enxágue pode ser da lavagem e aqui a outra válvula são duas válvulas de entrada de água mas o que nos interessa é esse daqui ó da eletrobomba pra ter atenção nos conectores lá da bomba o tempo todo quer dizer que essa peça zinha aqui ó que ela funciona como uma chave né na verdade ela está mandando aqui ó para esse terminal aqui que é o terminal da bomba os 220 volts o tempo todo bom com isso nós temos duas hipóteses ou esse tric aqui ele está em curto que a hipótese mais fácil mas comum de acontecer ou por algum motivo aqui a placa está é acionando ele acionando ele o tempo todo essa hipótese é mais difícil de acontecer geralmente a hipótese mais fácil é ele está em curto então o que foi que eu fiz eu vim aqui coloquei o multímetro na escala de diodo e medir aqui a continuidade nos terminais do tric coloquei aqui uma ponta no terminal mt1 e o terminal coloquei aqui na no conector da bomba e deu continuidade ou seja não era pra dar se eu for fazer o teste aqui com esse outro aqui ó esse outro tric né eu vou estar colocando aqui a ponta vermelha do multímetro aqui no mt1 dele e vou estar colocando aqui a ponta preta no terminal da válvula que é esse daqui ó vocês veem que não apita né não dá continuidade de novo aqui no mt1 do da bomba do tric da bomba no conector da bomba você vê que tá apitando ali o multímetro ou seja isso confirma que ele está em curto então o que que acontece como eu já sei que ele está em curto eu vou estar fazendo aqui a substituição desse tric aqui tô aqui com outra placa ó a mesminha mesma placa e vou tá já testei aqui os três trics aqui eles estão bons dessa placa eu vou estar retirando daqui e colocando aqui primeiramente você vai ter que retirar o silicone esse silicone que tá revestindo você vai tirar um quadradinho aqui onde dê para você trabalhar em cima do tric vou tá retirando aqui você pode tá utilizando uma faca ou qualquer outro objeto com tudo já retirei aqui o silicone aí você pode me perguntar mas aí o que foi que aconteceu aí o tric queimou a bomba ou a bomba queimou tric pessoal não tem como saber pode ter acontecido qualquer uma das hipóteses aí se a bomba ela entrar em curto ela queima o tric certo se ela entrar em curto lá embaixo a bomba as bobinas ela entrar em curto ela queima na hora o tric aqui e também a mesma forma se o tric aqui entrar em curto porque ele vai fazer ele vai fazer a bomba ficar funcionando o tempo todo e vai chegar uma hora que a bomba não vai aguentar vai esquentar muito vai queimar também as bobinas vai entrar em curto e aí a e e e e Aqui nós estamos com os dois tricks O trick ruim, esse lado aqui O trick com defeito E esse lado aqui, o trick bom Vamos estar fazendo o mesmo teste que nós fizemos antes De continuidade, coloca o intímetro aqui Na escala de diodo Escala de diodo Vamos aqui com as ponteiras dele Vamos aqui pelas costas dele Que é mais fácil Você coloca aqui nas costas dele Aqui com defeito, ele vai apitar Vamos terminar aqui Do gate e do portão Os dois que ele apita No bom O bom ele não apita De novo aqui no ruim Então vamos estar apetando a troca Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente está estante, né? Para ver se está apitando. E está ok. Ok, pessoal? Serviço terminado aí. Agora você pode estar colocando aqui aqueles silicone mesmo que você compra, aquelas binagazinhas da poste de construção, para estar fechando aqui, para deixar coberto com silicone. Lembrando aí que o defeito mais comum nessas placas de potência é quando a máquina não dá sinal de nada. Você liga na tomada e a máquina não acende nada. Então o defeito também vai estar aqui nessa placa. Tem conserto também esse defeito, porém são outras peças que você vai ter que trocar. Que é esse regulador aqui e esses dois transistores SMD aqui. E também essa resistência aqui. Quando a máquina não está acendendo nada. E outra dica também, pessoal. Se você não tem aí o triker SMD, como eu coloquei aqui, você pode estar colocando ele nesse formato também. Esse aqui também é um triker. Esses dois aqui também são triker. Aqui eles acionam o motor. Por isso que eles têm que ser assim maior. Mas você pode estar colocando aí um desses aqui também. Você só confere aí a pinagem nos terminal dele. Para estar colocando nos cantos certos aqui. Ele vai ficar sobreposto aqui, né? Que ele é grande essa peça. Ela vai ficar aqui mais ou menos nessa altura aqui. Não vai ficar igual aqui o SMD. Mas vai estar resolvendo aí o seu problema. Vou passar a referência desse daqui, ó. Aqui é o BT-A316X. Mas também você pode estar colocando o BT-137 ou o 139. Que são os mais comuns, os triker mais comuns que você encontra nesse formato aqui. E você não encontrando esses aqui para substituir, você pode estar colocando também um deles. E é isso aí, pessoal. Defeitozinho aí fácil de consertar. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês comentem aí que eu respondo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve para não estar perdendo outras dicas. Dá um acessado lá no canal também. Tem vários vídeos interessantes. E até a próxima.